Amar É admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que eu sinto por você Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer Canta Belém! Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar pra quem? Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é meu papo efeito Você é o meu papo efeito Você é o meu papo efeito Eu sou eu Que te alem... Eu sou eu Que te alcança O amor que eu sinto por você Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querer Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo, você é meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Isso é, mano! Brilham como o seu olhar Brilham como o seu olhar Obrigado.